Se estás passando prova Não demora, luta, vai embora E ganhar vitória é somente crer O choro dura uma noite Mas a alegria vem do amanhecer Ninguém pode entender A obra do Criador Que me complica, nem mais me complica E então explica porque complicou Para que todos se querem sabendo Que ele é o rei dos reis e senhores, senhores Esta prova que estás passando É pra Deus ser glorificado Este mar novo vai abrir Você vai cantar lá do outro lado Lembra da sua aflição Que na sua mão existe um cajado Segue em frente dando glória a Deus Não olha pra trás, esqueça o passado Ninguém pode entender A obra do Criador Que me complica, nem mais me complica E então explica porque complicou Para que todos se querem sabendo Que ele é o rei dos reis e senhores, senhores Ninguém pode entender A obra do Criador Ninguém pode entender A obra do Criador Que me complica, nem mais me complica E então explica porque complicou Para que todos se querem sabendo Que ele é o rei dos reis e senhores, senhores Que ele é o rei dos reis e senhores, senhores